No clube da 17 essas putas tão com moral No baile do Bega essas putas tão com moral Rebola no paredão, pra depois ir pra treta, rebola no pau Então faz em frente ao paredão, como tu faz no meu pau Rebola, prende, caixota, deixa o pai passando mal Rebola, prende, caixota, deixa o pai passando mal Eita, é a metralha dos bailes, só mandelão Que hoje eu vou te penetrar, que hoje eu vou te patucar Que hoje eu vou te penetrar, que hoje eu vou te patucar Vai, rebola e brau, vai, tu que tá rival, vai, tu senta e brau Ela vai na treta, ela vem na treta, ela vem na treta No clube da 17 essas putas tão com moral No baile do Bega essas putas tão com moral Rebola no paredão, pra depois ir pra treta, rebola no pau Então faz em frente ao paredão, como tu faz no meu pau Rebola, prende, caixota, deixa o pai passando mal Rebola, prende, caixota, deixa o pai passando mal Eita, é a metralha dos bailes, só mandelão Que hoje eu vou te penetrar, que hoje eu vou te patucar Vai, rebola e brau, vai, tu que tá rival, vai, tu senta e brau Ela vai na treta, ela vem na treta, ela vem na treta Louca de balinha, quem dá a buceta Ela vai na treta, ela vem na treta Ela vai na treta, ela vem na treta Louca de balinha, quem dá a buceta